Em tempos de pandemia, os desafios se multiplicaram. E a TV Gazeta, em parceria com a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, convidam você para participar do projeto Animando a Esperança. Dia 21 será o nosso dia D de combate à fome. E estaremos juntos nessa campanha muito especial. Aqui, no prédio da Fundação Casper Líbero, estaremos arrecadando alimentos para ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Se preferir, você pode acessar o site e conferir o ponto de esperança mais perto da sua casa. Faça a sua parte, ajude o próximo. Nessa rede de solidariedade, somos mais fortes.